Música Música Além disso, não se distrae a gente sofre muito, não há nada. Eu acho que eles olham em baixo, mas não estão televisão. Então eu vou fazer isso aí. Cada 00h ward. Eu não tenho lido porque eu falo assim. Eu nem pedi. Agora eu vou nelas. Então... Eu digo que estava lendo por um membro. Eu vou colocar aqui depois assim. Talvez eu não peguei, deve ter uma vez. Podrigu Long Tire Done Volges Incênq É Incênq 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 Inc N Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É que? O que está acontecendo? Deixe, deixe. Deixe, deixe. Deixe, deixe. Deixe, deixe. Deixe. Deixe... Deixe. Deixe. ae 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 carpa se vósle ae 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 Sim, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Como que ele seja? Sim, não é? Você está fresco? 來armou? Eu vou pegar aqui. Você é fresca!! Ih! Você é fresca! Você é fresca! Você é fresca! Você tem que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu estou comendo tudo. Você fica comendo tudo? É! Olha! Eu estou comendo aqui. O dia 15 de junho, o dia 15 de junho, sempre mais um dia. O dia 15 de junho, não é isso, mas uma vez 15 de junho. Está muito bem. A gente vai lá. Está aqui, está aqui. Não, não, não. 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 A classics ex-laştura é uma venda que está sendo bem feliz. Esse é o próximo dia. Tá com a gente... Opa... Opa, não vai cair! Obrigado! Vamos fazer isso aqui. A gente tem um flickrinho. Segura. Vamos ver ruminando. Vamos ver. A gente tem uma vida de um de um mundo. Vamos ver a vida. Oramos que tudo vai para a vida. Olha a gente. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? Vamos ver o que é? Não, não, não. Não, não. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha a câmera. Olha a minha mãe. Olha a compra. Eu vejo as minutos por um bom dia a todos... Eu vou fazer tudo aqui Então aqui uma mãe vai falar que é fechoso Eu não tenho que fazer isso porque eu tenho que comer Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí